Eu queria começar a entrevista fazendo um gesto de solidariedade a um jogador brasileiro, jovem, negro, que joga no Real Madrid, que ontem, num jogo no estádio do Valência, ele foi fortemente atacado, sendo chamado de macaco. Ou seja, não é possível que quase no meio do século XXI a gente tenha o preconceito racial ganhando força em vários estados de futebol. Não é justo que o menino pobre, que venceu na vida, que está se transformando possivelmente em um dos melhores jogadores do mundo, certamente do Real Madrid ele é o melhor, é ofendido em cada estádio que ele comparece. Eu penso que é importante que a FIFA, a Liga Espanhola, que é a Liga de outros países, tome sérias providências, porque nós não podemos permitir que o fascismo tome conta e o racismo dentro do estádio de futebol.